Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem! Pessoal, vou estar apresentando mais um vídeo aí pra vocês no canal. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, pessoal, no meu cantinho. Deixa seu joinha. Bora lá pra mais um vídeo, gente! Tá mostrando como que está lindo aqui na minha varanda, pessoal! Está em flores! Tá muito lindo, gente! E olha que a primavera ainda nem começou, né, gente? Bora lá comigo, gente! Tá mostrando aí pra vocês como está lindo, tá bom? Por aqui vou mostrar de mais pertinho como estão minhas caixas. Olha só! Vou começar mostrando essa daqui, ó! Mostrar como que ficou lindo esse arranjo aqui, olha! Eu deixo aqui na minha mesa. Gente, olha como ficou maravilhosa esse aqui, gente! Olha que lindeza! Todas, todas, todas em flores, olha! Deixa eu estar virando aqui a câmera pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Olha só! Essas aqui, ó, foi aquelas umas que eu tirei da árvore, né, que eu coloquei aqui. Gente, olha quanta lindeza! Toda, gente! Olha essa daqui tá começando a abrir agora, ó! É uma branca meio com esverdeado. Tá pegando aqui pra vocês verem. Olha só, gente, como tá mostrando pra vocês que lindeza! Olha essa daqui! Esse esverdeado! Linda, 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 gente! Olha! Fiz esse arranjo aqui, né, coloquei elas aqui em cima, gente, olha! Pra poder curtir essa maravilha aqui, né? Olha como estão lindas! Todas com muita, 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 muita floração, gente! Olha que lindeza! Todas aqui lindas! Essa outra caixinha aqui também. Eu falo minhas caixinhas de felicidade. Olha essa, gente! Que lindeza! E o perfume, gente, que tá nessa área. Desculpa aí minha voz, gente, que eu tô um pouco rouca. Ontem, no domingo aqui, a gente tava com o pessoal aqui. E pra variar, né, eu falo muito. Aí abusei da voz, tô um pouco rouca. Olha só, que lindeza, gente! Essa aqui é uma nativa, gente! Uma cateleia nativa, muito linda, gente! Tem um perfume maravilhoso, gente! Olha só! Essa daqui, gente, é um que eu queria mostrar pra vocês. Que cultivo maravilhoso dessa aqui, gente! Olha! Ela tava lá embaixo, lá, né? Onde que eu deixo, nas árvores lá. Olha só! Puxar mais claro aqui pra vocês verem. Olha! Coloquei brita no fundo, ó. Tá com brita. E um pouquinho de carvão que eu coloquei aqui, ó. Pra não pesar tanto o vaso que esses plastiquinhos aqui, ó. Essas... Pra de pendurar elas, né? Esse suportinho aqui não aguenta tanto. Aí rebenta aqui, ó. Aí coloquei um pouco de carvão aqui, ó. Pra ficar mais leve, gente. Mas olha que lindeza que ela tá, gente! Olha que enraizamento lindo que ela tá aqui no vaso. Olha! E os brotos, olha. Cada um já vem com a floração por aqui. Olha! Deu... Quatro haste a floral aqui. Muito linda, gente! Olha! Tá muito bonita. Eu trago elas aqui pra minha caixinha aqui em cima. Pra elas ficarem mais pertinho. Pra mim tá curtindo elas aqui. E as flores adorar mais aqui em cima, né? Pra mim tá vendo elas melhor. Se eu deixo lá embaixo... Às vezes chove ou venta, derruba, né? Aí eu prefiro trazê-las pra minha varanda aqui em cima, gente. Olha! Essa outra aqui também, gente. Olha que linda que é essa, gente! Que maravilhosa! Um perfume tão gostoso. Essa daqui foi uma daquelas da feira, né? Que eu comprei do ano passado, gente. Tá muito linda aqui também. Olha! Que labelo gigante! E tem um perfume muito lindo essa. Muito gostoso, gente do céu! E essa daqui é a minha maravilhosa Love Passione. Olha que linda! Catleia Love Passione. Muito maravilhosa, gente! Linda, 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 linda! Olha! Veio com a floração aqui maravilhosa! Aí eu acho lindo, gente, deixar aqui, ó... Na minha mesa aqui, ó... Né? Na minha varanda aqui, ó... Largo elas aqui porque fica melhor. Eu acho lindo, lindo! Gosto de chegar aqui e ver minhas bichinhas aqui mais próximas. Ó, essa outra aqui já recolhi de lá também, olha... Já tá vindo com a floração aqui linda também, ó... Ela não tá plantada aqui, gente, ó... Ela tá só colocada nesse cachepô de barro aqui. E outra aqui também, gente... Olha que raízes lindas que ela tá aqui, ó... Ó, essa aqui também. É uma Love Passione. Linda aqui, ó... Com floração aqui já vindo. Olha! Outra espátula floral. Aqui, ó... Outros três aqui, ó... Espátula floral. Ali duas. Vai dar lindas aqui, essa intermediária que eu deixei aqui, ó... Intermédia, né? Ó! Linda! Eu gosto de deixá-las aqui. Mais próximo de mim. Aí, quando chega a gente, pra gente poder usar as mesmas, uma coisa e outra aqui... Eu dou sempre um jeitinho de colocar elas... Pra ninguém machucar elas, nem derrubar os vasos, né? Mas eu amo, olha... Essa aqui, gente do céu... É muito gostoso o cheiro dela, gente. Eu já mostrei em vídeo aí pra vocês. Acabou de abrir, ó... Mas estão aqui, ó... Na minha área aqui, ó... Muito linda, né, gente? Ah, que gostoso! Olha como que tá lindo lá pra baixo, gente. Natureza hoje aqui tá divina. Olha, que bacana. Vocês não imaginam que eu arrumei aqui, gente. Dá só uma olhada. Olha pra isso. Cinco bencinha aqui, ó... Pra me cuidar. Meu esposo fala, já não tem trabalho, né? Aí vai arrumar mais. Olha que belezinha, gente. Cinco gancinhos aqui. Tá aqui pra me cuidar, porque são filhotinhos ainda. Gente, então é isso que eu gostaria de estar mostrando aí pra vocês. Como que tá lindo aqui a minha varanda, né? Que eu... Tá em floração aqui. Ainda nem começou a primavera, né? Mas eu já trouxe aqui pra cima as pardelas. Tá muito bonito por aqui, gente, tá? Esse outro lado aqui, essa daqui, ó... Já tá acabando a flor, né? A gigantona aqui, ó... Como eu já tinha mostrado pra vocês. Olha só. Ela tá muito linda aqui ainda, olha. Essa aqui tá perfeita aqui, ó. Pega uma parte boa de sol cedo aqui, né? Um sol mais fraco. Era pra gente ter tirado ela semana passada. Aqui não deu tempo, olha. Mas ela tá linda aqui na frente. Pegando um solzinho. Coloquei nesse cachupô gigante, porque ela tava bem grande. A... Como que fala? A enraização dela aqui. O enraizamento. Várias hastes saindo aqui. Aí preferi colocar nesse daqui. Só preenchi ele aqui, ó. Né? E ele tá indo lindo aqui, ó. Né? Olha. Maravilhosa aqui. Vai soltar outra espátula floral aqui em cima, ó. Soltando ali já. Gente. Então é isso que eu gostaria de estar mostrando pra vocês. Dividindo um pouquinho aí da minha varanda aí como que tá. Os rabinhos de macaco aqui só crescendo, né? Olha. Tão lindos. Olha que dó. Agora que eu vi, ó. O vento derrubou aquela minha dendróbina que tava ali no pé de árvore. Teve uma ventaninha aqui pro final de semana. Deu bastante vento aqui. Acabou que derruba bastante que tá nas árvores, né? Então é isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí, tá? É um vídeo bem rapidinho. Tá bom? Tá apresentando aí pra vocês. As floração que tá aqui na área. No momento. Quietinho. Seus menininhos. Quietinhos. Tá bom, gente? Então é isso. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo aí, pessoal.